Música Policiais militares de Guaxupé e Muzambim frustraram no final desta tarde de segunda-feira 25 de janeiro um assalto a mão armada ocorrido no centro de Muzambim. A senhora, a vítima, Adalete, estava conduzindo seu veículo sentindo a saída da cidade. Quando ela fez a primeira parada, a parada páreo obrigatório, o indivíduo já bateu no vidro com o revólver, dizendo para a vítima, perdeu, perdeu. Ela com medo, avistando o revólver, já entregou de imediato ao seu veículo e tomou sentido a saída da cidade, sentindo de Guaxupé. Só que no trevo já contava com duas viaturas nossas, que houve um assalto na cidade de Montebelo e já passamos de imediato para as duas viaturas que fez a perseguição, junto com a nossa, né, foi três viaturas. E próximo ao bairro Moçama, zona rural, o indivíduo abandonou o veículo, seguindo a mata dentro, né. Quer dizer que o produto do furto, a caminhonete, ela foi recuperada, né, e está aí o pessoal aí de Guaxupé, o pessoal de Muzambim, os policiais todos, no encalço ainda do autor. Positivo. Mais ou menos, em torno de 20 policiais, no encalço dele, estão fazendo todo o cerco lá, para ver se ele sai na mata. Uma hora vai ter que sair e se entregar. Ele, frisando, ainda está armado ainda. Avisamos todo o pessoal que mora ali na zona rural, que vê algum indivíduo, aparentando sem camisa, sujo de barro, para ligar o 190 e denunciar esse imediante. Apesar de estar aí acontecendo cada vez, né, com uma frequência maior, né, sargento, o crime, os roubos, os assaltos em toda a região, né, a polícia militar aqui, pelo menos aqui nesse sudoeste de Minas Gerais, ela tem respondido à altura, né. Nesse caso aí, ainda não prenderam o autor, mas o produto já está aí sendo restituído aos proprietários. Positivo. Primeiro é recuperar o material da vítima, né, e depois prender o autor. Com certeza, é questão de tempo, prender o autor. Com certeza, é questão de tempo.